Olá! No Death Strange, cê tá ligado nessa dúvida? Opa, olá, olá! Que os caras descobriram anos depois? Ah, tô ligado! O que aconteceu, rapaziada? Isso é bizarro, isso é bizarro. Descobriram no Death Strange, hein, tá? Que se você dá a luta contra o Higgs, se você só se defender, uma coisa acontece, mostra aí. E essa batalha é muito foda. Essa batalha é muito foda. Você só se defende, tá? É. Ficar se defendendo por um tempo, tá? E aí ele te abre, te dá um soco na cara... Cabeçada e tal... Caralho, o Troy Baker é muito pico, muito pico. É. Mais cabeçada, e você não faz nada, fica ali. E ele vai lá e mete o Mike Tyson. Mike Tyson. Ficará descobrindo isso aí anos depois de ser lançado. E fica permanentemente arrancado. Exatamente. No jogo? A orelha. Sim. Que isso? E aí mostra a imagem. Tem uma imagem depois? Tem imagem depois. Você fica sem a orelha. Você fica permanentemente sem a orelha. Pro resto do jogo. Nossa, isso é muito coisa de Kojima, né? De Kojima, escondido. Não, total. Coisa do Kojima. Tem muito mais coisa. É, pois é. Exato. Anos depois descobriram isso aí. Caralho, muito legal. E descobriram que fica permanentemente com a... Mas tem imagem do depois? Tem. Tá no link do site. Quanto tempo? Cinco anos que saiu o jogo? Três anos. Três anos. Quatro anos, 2019. Três anos pra galera descobrir esse negócio aí. Tá. Exatamente. É insano porque assim... Aí, olha lá como é que fica a orelha dele. Isso aí depois fica sem a orelha. Caralho, velho. Olha que animal. Ele rola em fio de monstro aí, cara. É bem sensado, velho. Nossa, arrancou a parte de cima inteira, né? É. Muito vada, né? Muito louco. E pra desbloquear essa animação com esse chefe, você tem que ficar defendendo o tempo todo. É. Porque se você defende, a luta não avança. Você fica defendendo e não avança. Aí chega uma hora, Kojima e as kojimices dele. Ele programou pra, pô, você tá só se defendendo, vamos avançar com essa luta. Aí desbloqueia essa animação. Ele quebra a sua defesa e arranca a sua orelha. O cara fica com tanta raiva de você ficar defendendo tanto tempo que ele fala, vou comer a sua orelha. É. Muito louco. Aliás, essa batalha aí é um negócio muito louco, a primeira vez que você vê, porque ela vai e leva diretamente aos jogos antigos de luta, né? Com as duas barras ali em cima e tal. Total. Muito legal.